E aí aqui é o Dan do canal mais game, e hoje estou com mais uma gameplay, se gostou deixei seu like, comentem, compartilhe e inscreva-se no canal, agora fique com a gameplay, tudo de bom, até mais, falou. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.